Olá, eu hoje era para estar de folga, portanto este vai ser um vídeo curtinho, até porque o que é realmente importante é o que aparece quando se dá um toque nestes três pontinhos e depois na descrição. E muito rapidamente é o seguinte, é que há uma segunda vaga de descontos a arrancar ainda antes da Black Friday. Aquilo que mais me chamou a atenção foram os AirPods Pro da Apple, estão com 60€ de desconto, vendidos e enviados pela própria Amazon, é a primeira vez que estão com desconto. O que também está pela primeira vez mais barato é o Echo Show 10, é um ecrã inteligente com tecnologia Alexa, tem um motor que permite que o ecrã consiga seguir a pessoa que o está a utilizar. Aliás, a tecnologia Alexa faz anos, portanto há mais coisas em promoção e talvez até mais interessantes que este Echo Show 10, que só sublinho por ser a primeira vez que está mais barato. Depois, há também outras coisas a entrar nesta onda de promoções, mas o vídeo não pode ter mais do que um minuto, portanto apenas digo que há iluminação, telemóveis, relógios e pronto, muito mais coisas. Está tudo aqui nestes três pontinhos e depois dando um toque na descrição. Um abraço, tchau. Tchau.